Olha o que eu ganhei da minha corretora de seguro, meu irmão Ela é palmeirense, não vou falar nada pra vocês não Mas tá vendendo seguro, viu? Porque, ó, show, hein? Sete, moleque doido Vai tocar logo, cachorro Avenida Duque de Caxias, centrão de São Paulo Vamos entrar aqui nas bocas das motos Famosa região da General Zório, Rua Guaianazes, moleque Aqui é só as lojas, mano Aqui tem peça nova, peça usada Peça, tá ligado, né, mano? Como é que é, mano? Não é aconselhar pra comprar, né, mano? Fazer com os outros que não quer que faça pra gente, né, mano? Mano, vai aqui numa loja específica Aqui tá uma loja da Suzuki Aqui, né, mano? Tem, tem, loja pra caraca De peça de moto é o que não falta nessa porquê, moleque Mano, vai numa loja específica aqui Que o bagulho é o seguinte, mano Eu troquei a relação da minha moto Eu vou indicar a loja pra vocês aqui Que os caras é parça, mano Certo, mano? Os caras tá fechadão com nós aí no canal Motocacachorro Nós é desse jeito, moleque É aqui, ó Essa loja aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Corcopim Sabe o que é corcopim? É corrente, coroa e pinhão, mano É relação Relação de tudo que é moto, mano Relação da moto que você quiser Tem aqui, mano Vamos dar uma olhadinha na loja aqui Chega com nós aqui, moleque doido Deixa eu tirar meu celular aqui Os caras já tá gritando eu lá, ó Você achou que eu não vinha, né? Suave, men? Legal? E aí, belezinha? Tranquilo? E aí, tudo jóia? O que que nós vai fazer na princesa? Vamos colocar Pinhão e coroa original Não tá mais aqui a marquinha Porque eu fiquei passando o dedo aqui Já sumiu Mas é coroa e pinhão original Tá escrito e amarra aqui Eu acho que dá pra ler aqui ainda Dá pra ler porra nenhuma E uma corrente didi com retentor Essa corrente, ela é muito foda É a melhor corrente que tem no mercado Certo? Aqui, ó Tamo na LSR Fazendo a instalação Da nova relação aí Certo, mano? Tá, né, mano? Depois em casa eu vou limpar direitinho, né, mano? Isso aqui não é função dos caras Essa é uma corrente com retentor Certo? Ela costuma durar E fazer a relação durar muito mais Do que uma relação normal Pode ver que ela tem um Um anelzinho aqui, ó Dentro do elo aqui Um warning Pode ver que tem uma distância Não sei se a câmera tá pegando legal Acho que tá, né? Se vocês vão entender O que que é isso Quem já usa Sabe o que que é Tem uma borrachinha Aqui Na Na junção Dos elos da corrente Diferente de uma outra moto comum Aqui, tá vendo? Vou mostrar uma moto aí Amarra nessa Apache Você é louco? Vamos mostrar nela mesmo Essa daqui já não tem, ó Corrente é justa Entendeu? Ela não tem a borrachinha Entre os elos Faz com que ela dure mais Porque não fica ferro com ferro, né? Tem uma borracha ali e tal, né, meu? Ó Entre elas ali Isso requer alguns cuidados Você não pode lavar Atacando gasolina Atacando querosene Você tem que usar um desengraxante Na hora de lavar, entendeu? Manter sempre lubrificadinha Evitar de rodar com ela seca Mas assim Você tomando os devidos cuidados É relação Pra mais de 25 mil quilômetros Você entendeu? Uma relação comum aí Costuma durar 14, 15 20 mil quilômetros Com os mais cuidadosos Aqui na mão do cupim Que sou eu Vai durar uns 25 mil Entendeu? Na mão de um cara mais cuidadoso Vai durar 40 mil Uma relação dessa Dura ou não dura? Depende Depende do cupim Que tá em cima da moto, né? Depende Depende Entendeu? Mas vai durar Uma relação comum Na mão do cupim 10 mil quilômetros 15 mil, 12 mil Já teve relação Que rodou comigo 12 mil Hã? Deixa eu ver isso que não, né? Aquela correria do dia a dia Motoboy, cachorro louco Entendeu? Uma correção eficaz Você consome em média Você consome na corrente 30% É Tá sempre lubrificada 30% Tem que ver que não dá, nego Tem que ver que não dá Tem que ver que não dá Você que é motoboy sabe Meu Você lubrificou ela de manhã Aí você sai Você pega sol Chuva Chuva Tem que ver que não dá Chuva Tem que ver que não dá tempo Nem de comer um lanche Que dirá de lubrificar a corrente Ah, fora que você não Levou potinho de óleo Pra passear Porque senão Corre o risco dele Estourar dentro do baú Igual já aconteceu De estourar o potinho de óleo dentro do baú E sujar tudo Vamos usar tudo Tem que tomar uma sacolinha Bonitinho Não, mas mesmo na sacolinha Sacolinha rasga, irmão Não, então a... Aqueles... Aquelas bolsas Uma necessaire Iiii Só dentro da necessaire Entendeu? O óleo limpa Eu vou fazer isso Iiii Vou dar com a linha de corrente Dentro da necessaire no baú Iiii Fazer isso, entendeu? Aí não tem corrente de rasgar Aqui é assim, é o seguinte, mano Peraí, peraí, deixa eu me ajeitar Peraí que o cara foi ali pentear o cabelo E já volta Mas eu vou apresentar a rapaziada pra vocês, mano O cara quer aparecer bonito no vídeo, entendeu, mano? Esse aqui é o... Wesley É o Wesley O Ítalo O maninho aqui da Fox é o Chicão E esse que foi pentear o cabelo Você foi mesmo pentear o cabelo, mano? Desculpa aí, mano Não foi nada É O meu nome é o Renan Isso é o Renan Renan Calheiros Renan Calheiros Não, Calheiros não Você vem a... Você pode mandar... Entendeu? É o inferno Manda prender Entendeu? Esse cara aqui E o tio dele que senta nessa mesa aqui, mano Que não está no local agora Que não está no local agora, né, meu? Presente Mas é o manda-chuva de tudo aqui Né, mano? É o dono dos porcos É o dono dos porcos Você vem falar com esses caras aqui, meu A relação que você precisar, meu A relação que você precisar, meu Ó Olha os caras CB 750 Fala uma moto Fala uma moto Ah, sei lá, meu Tem uma... Fala uma moto Uma... 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 Qual que foi que eu falei aquele dia? Uma RF900 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 aqui, ó RF600 Tem até 600 aqui Nossa, eu nem sabia que tinha RF600 Você sabe que existe essa moto? RF600 aqui do lado Aí, ó Entendeu? Ah, o que você quiser Corcou pinco Corrente, coroipião Raya-Busa Raya-Busa era, né Porque agora é uma... S1000RR, tá bom? S1000RR S1000RR Tá aqui, ó S1000RR Olha aí, ó S1000RR S1000RR Vaz, hein? Vaz, mas tem original também Tem original também Tem Samstar Tem do... Tem JT A BMW F800R E F800GS BMW F650 Tudo corrente, corrente, corrente Tem torças aí Com o ententor, sem o ententor E o cara chegar mais pobrinho aqui O cara chegar, mano... Não, tem as opções aí Tem as opções aí Tem as opções Tem as opções Terceira linha Certo A partir de quando? O cara chega aí com a CGzinha aí CGzinha 150 Ele quer uma corrente Uma relação boa O pobre não anda de 150 Então de 125 125 125 Eu passo a primeira original 85 Se ele quiser uma Um pouquinho mais em conta Uma Didi Vaz 75 Se ele quiser uma paralela de primeira Que eu trabalho há 13 anos Nunca me voltou uma 50 reais Ele paga De... Não, Didi Vaz 75 Compensa Investir uma... Investir uma merda A mais A pioneira 75 Conto, hein Ó, esse vídeo aqui É de 2017 Tá? O vídeo vai ficar aí Fevereiro de 2017 Vai assistir o vídeo aqui em 2018 Que você vai voltar aqui E o negócio já vai estar diferente O cliente chega aqui Pede a relação E se ele tiver dúvida Alguma coisa A gente sabe explicar O que ele pediu A gente explica A dúvida que ele tiver A gente tira Por exemplo Eu tenho uma dúvida Coloquei corrente Com o retentor Lá na minha moto Lá Limpo com o que? Pra não ressecar Os o-ring Os retentorzinhos As borrachinhas Que tem aqui Gosta aqui Tem borrachinha Aqui no meio Tá filmando legal? Esse bagulho aqui Pra que serve o retentor? O retentor é uma borracha Que fica entre o elo A placa externa E a interna Essa borracha Ela não deixa As placas Entrarem em atrito Entendeu? E ela vedra A entrada de sujeira Lá pra dentro dos roletes Onde quando entra a sujeira Lá esmerilha Todos os roletes por dentro Então a função do retentor É essa Ela vedra a entrada de sujeira E não deixa as duas placas Entrarem em atrito Certo Por isso ela roda mais Porém ela tem que Ela tem que estar sempre lubrificada Porque é uma corrente mais dura Entendeu? Se não lubrificar Ela endurece de vez Entendeu? E quando for lavar Quando for lavar ela Depois Quando for enxaguar Não pode enxaguar com o VAP De lavar rápido Não deixa enxaguar com a VAP Porque ela rasga Todos os retentores de dentro Mangueirinha de água De boa Aí o cara vem e fala Puta Rasga todos os meus retentores Qual produto? Posso tacar Olha o diesel? Esprei Não, diesel não Esprei lubrificante A base de silicone Esprei Querosene Se eu tiver Querosene para lavar Querosene para lavar Nada de óleo diesel Nada de gasolina Querosene você lava Depois você enxaga Com água com água normal Sem água potente Sem aquela VAP Entendeu? Para não entrar sujeira Para dentro dos roletes Entendeu? Isso vale até para corrente Sem retentor Sem retentor Sem retentor também Se não bater a VAP Sempre melada Corrente ressecada Sem... Corrente sem produto É ferro com ferro É ferro com arregaça tudo Entendeu? A dúvida que quiser A gente tira Entendeu? Mas outra coisa Você vê que tem Olha Você vê que tem Relação para qualquer moto Tem Todas as motos Eu moro em Quixeramobim Lá no topo do mapa Lá mano Perto do Das Bahamas Perto de Cancun Eu moro lá Tá ligado? Eu quero E não acho relação Para minha moto lá Entendeu? Aí você pega E vem aqui Que você vai achar Vem aqui Vem aqui Liga aqui E vem Tá doido? Você tá complicado Vem aqui A gente manda por C10 Deposita a nossa conta Passa o cartão Pelo telefone Entendeu? A gente vai cobrar o frete E no outro dia Tá aí É um, dois dias Seu tio tava me explicando Uma coisa Liga aqui No telefone Que eu vou colocar Aqui embaixo Aqui Tá na descrição Do vídeo também Entendeu? Acesse a descrição Do vídeo aí É... Página no Facebook Vocês não tem Não Não tem página no Facebook Não temos Mas tem página no Facebook É, mas tem a localização Lá no Google A localização no Facebook Tem que eu achei vocês Pelo Facebook Isso Achei Alguém colocou lá Era bom Entendeu? Mas é o seguinte Liga nesse telefone aqui O negócio dos caras Que é por telefone A gente tá especialista, né? Só mexe com isso Entendeu? É por telefone Mas o negócio é por telefone Liga aqui Entendeu? É telefone fixo Não tem WhatsApp Infelizmente Telefone fixo Liga aqui Entendeu? E os caras Te mandam aí A relação pra onde você estiver Via Sedex A cobrar Isso aí Vai ser sempre bem atendido Da melhor forma Com as melhores explicações E se vier até a nossa loja Aqui você vai estar sempre Sempre à vontade Confortável E vai sair sem dúvida nenhuma Vai ser sempre bem atendido Porque nesse local aqui Nesse local aqui Você não vai vir aqui E não vai sair com dúvida Você vai vir aqui E vai sair com um produto Que vai te atender da melhor forma Entendeu? Não vai te prejudicar em nada É um item de segurança Entendeu? Tá entendendo? A rua toda aqui É só peça de moto Ah, a gente é uma referência Só peça de moto Onde é Corcopim? Onde é Corcopim? Aqui Não Os caras Você vai na firma de motoboy Que você trampa aí Os caras falam Mano, lá na General Tem uma loja Que só vende relação Os caras não sabem o nome Tá ligado? É, porque assim Eu já conheço essa loja aqui Há mil anos Só que eu não lembrava do nome Corcopim e tal Mas eu já conheço aqui Já comprei aqui Entendeu? Mas é Você pergunta pros caras Mano, tem uma lojinha lá no centro Que só vende relação Mano, os caras tem a relação De qualquer coisa Até do Velotrol da sua filha Tem Os caras tem relação lá Entendeu? Então, pode chamar aqui Vai aparecer o número aqui O vídeo é curtinho mesmo Somente informativo Pra vocês saberem aí Vem, procura o Renan Procura o seu tio Como é que é o nome dele? Esquece o nome? Wagner Vaguinho Vaguinho Procura o Vaguinho Você vem aqui Você vê um tiozinho Cabeça branca Sentado nessa mesa aqui É o cara É o cara, mano O cara não perde negócio Entendeu, mano? Não perde Ele vai te atendendo da melhor forma também Beleza? Entendeu? Certo? Obrigado E você não vai ficar É nóis Você não vai ficar com a sua moto sem rodar, hein? Certo? Agradeço os caras aí Vem aqui Agradeço a todos aí Um ótimo carnaval pra vocês Um ótimo ano pra nós todos Fiquem com Deus Estamos à disposição de vocês todos aí E você vai colocar o carnaval aonde? Eu? É Não sei, mano Não sei Tô aí É tipo de piscar usar camisinha, hein, mano Nossa, tá embaçado, hein Tá ligado? Eu sou de novembro, mano Novembro? É, eu fui feito no carnaval É mesmo? Foi Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra fortalecer aí pra nós Certo, mano? Divulgar nosso trabalho Beleza? Segue a gente nas redes sociais Eu sou o Maurício Silva Lima Vai lá, coloca Ver primeiro Pra você não perder Nenhuma atualização minha, amor O negócio é desse jeito, moleque E vem pra cá Que aqui é o melhor lugar Pra você comprar relação Pra sua moto Tem de tudo Beleza? Fechou? É nóis Até o próximo vídeo Fui Ah, e não esquece, hein Você vinha aqui comprar Fala que veio pelo canal Motocacachorro Pra fortalecer nós aqui Divulgar nosso trabalho também, né Fortalece os irmãos aqui Que tamo junto, moleque É nóis